Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas, a nossa equipe está aqui no iShopping, zona leste da capital, acompanhando a entrega do novo posto de atendimento do Detran. Esse shopping, ele existe, foi inaugurado em 1998, já tinha um posto do Detran e entra agora. Diretor, começando com o senhor, a gente está numa live já, qual a importância desse novo posto do Detran aqui nesse local, que quando inaugurou já tinha um posto do Detran? Bem, bom dia a todos. O grande objetivo dessa revitalização do Detran, que começa por nossa nova identidade visual, por essa proximidade com o usuário, a gente precisa humanizar o atendimento, tirar aquele estereótipo do Detran de uma organização burocrática e que não pensa no cidadão. Então, o foco vem sendo implementado, graças a Deus, e essa parceria com a Secretaria de Cidadania, que administra os parques, é essa luta para que nós possamos integrar cada vez mais. Eu acredito que ganha o Detran, ganha os parques e ganha a população com atendimento humanizado próximo, você consegue regimentar mais gentes para o interior dos parques e aí a população consegue obter uma gama, uma série de serviços de uma vez só. Então, é a tônica da atual gestão, sempre visando e primando pelo bom atendimento, pelo bem-estar do seu usuário. Agora, o diretor vai trazer uma certa economia para os cofes públicos? Sim, sim, certamente. A gente, como eu venho falando, a atual gestão prima pelos princípios básicos da administração e a economicidade não poderia ser diferente. Nós pagávamos um valor aqui pelo aluguel de algumas salas no shopping, que nos atendia, porém, esse espaço cedido pelo PAC veio a atender também esse requisito da economia. Nós estamos economizando dinheiro e conseguimos investir num aparato melhor, num atendimento melhor, em tecnologia, adequando, vocês podem perceber, a nova identidade visual do Detran, que no posto antigo era a antiga identidade. Então, a gente conseguiu canalizar esse valor do aluguel para o bem-estar da população em última análise do usuário. Vamos aqui também ouvir pela SEJUSC, a Jaqueline Tavares. Ela é a secretária da SEJUSC nessa parceria. Importante, na avaliação da senhora, essa parceria também? Olha, ela tem sido positiva. Não é uma... não é a finalidade somente aqui do PAC São José. A gente já tem trabalhado em parceria com o Detran em outras unidades. Estaremos inaugurando amanhã no PAC Manacapuru, possivelmente logo Itacoatiara e Iranduba. Então, é positivo, porque o nosso intuito é realmente esse. É facilitar a vida do cidadão, levar para ele maior quantidade de serviços públicos, de políticas públicas, e o espaço do PAC serve para isso. A gente vai conhecer um pouco agora, com o nosso seguidor, esses espaços aqui. Essa parte que você está vendo agora, são áreas que estão disponíveis. Por exemplo, essa daqui, se liga no cinto. A pessoa observa. Aquela outra lá, já tem detalhes de que se a pessoa for dirigir, não digite. Interessante isso. E tem outros guichês. A qualquer momento, a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual, que lembra você que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos já publicados por nossa equipe no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br barra tv atual. O site de maior credibilidade do Amazonas.